Voltamos com o Horizonte Debate e hoje com esse tema importantíssimo que é a reforma tributária. Doutor Badir, no final do último bloco, você falou sobre uma outra questão que eu acho que é fundamental de se adaptar, que é a questão de ser regular, de ser séria à apuração dos impostos, ou seja, diminuir a sonegação. Eu perguntava para o doutor Otávio se a CPMF, CPMF, eu estou tampando o meu rosto aqui para não receber as críticas da população de Belo Horizonte e de Minas que nos assiste. A CPMF foi derrubada em 2007, numa extrema união, porque o país já não aguentava aquilo mais. Era um pequeno percentual que se faz grande, mas de algo que não podia fugir. Se você fizesse alguma transação bancária, não tem jeito. Doutor Badir, a CPMF, então, ela é um imposto justo? Vamos reformar para esse caminho? Ela foi criada, na época, para atender a saúde. O problema é que desvirtuaram, como ela começou a arrecadar muito, que é um imposto que é difícil de você. É uma contribuição, né? Difícil você ter uma sonegação. Por quê? Porque ela é cobrada diretamente no banco. O banco que vira seu fiscalizador. Toda movimentação financeira se cobra uma taxinha pequena. Então, você atinge uma passagem. Aí, você fala, mas o cara sonega, ele não dá cheque, ele dá dinheiro. Mas, uma hora, ele vai ter que pagar. Está certo? A cadeia de sonegação de uma CPMF é muito pequena. Ninguém anda com dinheiro na mão. Agora, Badir... É muito difícil. Mas o que o governo quer fazer não é bem uma CPMF. Não, mas deixa eu só colocar um pouquinho. Mas deixa eu colocar um pouquinho dessa pimenta. Porque o ministro, ele colocou que os jornalistas são todos ignorantes. Porque falar de CPMF do jeito que ele estava propondo não tinha nada a ver. Ele queria falar sobre um imposto sobre transações eletrônicas. Aí, eu te confesso que eu acho que o posto de Piranga se equivocou na hora da explicação, não, senhor? Transações eletrônicas também é um outro setor de serviço que é muito importante. Porque, veja bem, hoje a tendência do mundo, toda, é vender através da internet. É trabalhar através da internet. É prestar serviços através da internet. Isso é um caminho sem volta. Está certo? Igual o imposto ao valor agregado foi feito para a industrialização há 50 anos e está testado no mundo inteiro, que é um bom. Agora, nós temos que criar alguma coisa para essa nova vertente. E se nós conseguimos sair na frente, é importante para o país. Se você é a favor da CPMF? Da volta da CPMF? Não, da CPMF. Não estou falando de CPMF. Estou falando sobre o que o Paulo Guedes falou. Porque, agora, se você, por exemplo, diminuir determinadas alíquotas, eu acho que sim. Até seria a CPMF. Você poder desonerar folha de pagamento. Quais são as propostas do governo? Primeiro, contribuição sobre receita decorrente de operações de bens e serviços, que é o CBS. Que é uma espécie de uma IVA federal. Imposto ao valor agregado. Você vai acabar com PIS e com FINS. Vai unificar. Vão ser 12%. Vai acabar essa legislação toda cheia de mecanismos e vão criar. Qual que é a outra proposta? Esse é o primeiro. Por que o Paulo Guedes está colocando isso em etapas e não através das emendas constitucionais? Porque, através dessas etapas, você não precisa de uma emenda constitucional. Você tem um foro menor. Um foro, não, perdão. Um corno para passar menor. Porque é mais fácil passar a reforma tributária dessa forma. Bom, nós temos o que? O que ele quer? Aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Aquela pessoa que hoje é R$ 1.400, R$ 1.900, R$ 2.000, mais ou menos. Não é isso, doutor Otávio? Vai passar para R$ 3.000. Então, até lá, ninguém paga. Porque essas pessoas são menos privilegiadas financeiramente. Isso representa muito. Bom, redução... As desonerações de saúde, não é isso? Redução das deduções no imposto de renda. Hoje, nós temos dedução de despesa médica, por dependente. Então, isso eles estão examinando para diminuir essa dedução. Nós vamos aumentar a faixa de isenção de valores, de imposto de renda, que é o governo que pretende. Vamos diminuir essas dedicações. Diminuição da alíquota de 27,5%. Enorme. Enorme. Eu sei lá. Criação de uma alíquota maior para os mais ricos. Isso aí nós temos que verificar como é que vai ser feito. E a retomada de cobrança de imposto, distribuição de lucros e dividendos. O que é isso? A empresa, quando vai distribuir lucro, ela não paga imposto. Só que a empresa já pagou vários impostos para poder distribuir o lucro. Então, eles estão querendo verificar isso. Então, tem gente que enxerga que isso é uma biotributação. Ora, se eu tenho uma empresa, eu paguei todo o valor. Na hora de eu distribuir o meu lucro, qual que é o impacto que isso vai ter para a Bolsa? Para quem aplica na Bolsa? Qual que é o impacto que isso vai ter para as grandes empresas? Não sei. O Pag, ajuda a gente, por favor. Vamos estudar um pouco sobre isso. E talvez essa verificação desse imposto sobre as vendas, sobre a indústria, sobre o comércio da eletrônica, sobre a digitação, atingiria uma base maior, com maior arrecadação e num valor menor. Eu, sobre o imposto digital, ele já existe em alguns exemplos na Europa, na Itália ele já está funcionando, na França também, em outros países da comunidade europeia isso também está começando a ser discutido, mas aonde ele foi colocado, por exemplo, na Itália, a questão dela era principalmente tributar aqueles que consomem. o serviço digital. Então, por exemplo, as empresas americanas que fornecem serviços digitais para o mundo inteiro, por exemplo, para a Itália, eles passam a pagar impostos na Itália e não nos Estados Unidos. Isso está criando, sujeita a esses países da comunidade europeia, detalhações por parte dos americanos. que eles estariam sendo tributados duas vezes, as empresas tributadas duas vezes, lá nos Estados Unidos e, por exemplo, na Itália. Então, assim, eu acho que esse imposto sobre transações digitais, ele está um pouco confusa a discussão dele, da forma como ela foi colocada pelo Paulo Guedes. Por quê? Porque quando ele compara o Brasil com o resto do mundo, o resto do mundo está tratando de um problema que não é a reforma tributária, mas sim a discussão de onde tributar. digital. Sobre a questão do imposto, aí a nomenclatura eu não vou poder falar CPMF porque está demonizado, mas o ponto é, ele tem suas virtudes pela facilidade de arrecadação e pela questão de você combater, abranger uma maior parte de contribuintes, mas ele tem, o ônus é grande demais, né? O ônus é grande demais nessa época lá em 2007 em que ele foi extinto. O ônus em que sentido, Otávio? O ônus político, o ônus... O ônus para arrecadação e para a economia, principalmente, tá? Ele foi extinto, ele produzia uma mágica que era nada menos do que arrecadar três vezes e meia a sua base, né? Porque ele era, ele incide em cascata. Então, assim, tributou três vezes meio o PIB lá no último ano de existência dele. Então, o efeito em cascata, ele é danoso, né? Além disso, ele tem um efeito também em relação à concessão de crédito, à concessão de curto prazo. Por quê? E se tem uma coisa que o Brasil não precisa é de ter o crédito afetado. Porque para a retomada de crescimento, a gente precisa da concessão de crédito, né? A gente precisa de mais crédito na classe. Mais concorrência, mais barato. A verdade, a verdade, senhores, a Amazon estava fazendo um levantamento e os departamentos de economia que fazem esse estudo também nos Estados Unidos, era um debate que eu estava estudando para me preparar para esse programa. A Amazon hoje tem 83% dos americanos inscritos em sua plataforma. Badir, se a gente divide os americanos hoje ali entre 55% que detestam o Trump, 45% que gostam dele, 83,5% dos americanos têm uma conta na Amazon. E que hoje não se sabe muito bem como tributar esse processo. Era exatamente nisso que o ministro Paulo Guedes estava querendo dizer quando ele chamou os jornalistas de ignorante? Que o povo não sabe como tributar hoje? Na realidade é o seguinte, a terminologia ignorante fica muito pesada, mas o ignorante é o que ignora determinada coisa. Não quer dizer que ele é burro ou que não estuda, é que ele está ignorando. Eu acho que ele quis chamar de burro, viu, Badir? Não acho que ele não é tão leve assim não, cara. Eu prefiro verificar o seguinte, quem ignora. Eu dei o exemplo do Covid, por quê? O Covid você verifica, tem gente que fala assim, ah, cloroquina pode, isso não pode, isso... Qual que é? Esse protocolo vale? Esse protocolo não vale? Máscara funciona? Máscara não funciona? Né? Então, por quê? Porque é uma doença nova. Todos nós, inclusive todos nós, que eu falo, não eu, advogado, que ignoro realmente, são ignorantes nessa coisa, apesar de já ter tido a Covid. Mas os próprios médicos, os próprios cientistas estão discordando, ou seja, ignoram aquilo que é novo. Essa nova plataforma digital, esse novo comércio digital também é novo. Os próprios economistas, os próprios advogados, tributaristas, as próprias pessoas ignoram como que vai fazer. É uma experiência nova para o mundo. Não é uma experiência nova para o Brasil. Pode ter alguma retaliação? Pode, mas nós temos que examinar, porque, veja bem, senão a pessoa vai, monta uma plataforma num país que tem uma maior isenção fiscal e para vender para os países que não têm e não vai ter arrecadação nenhuma nesses outros países. Então, nós temos que examinar isso com muito cuidado. Porque pode, através de um estudo tributário, trazer. E aí, nós estamos falando em sonegação, nós estamos falando em estudo tributário. Ao invés de você montar essa empresa aqui, monta em teu lugar, em teu país, que o imposto é menor. Com certeza. E vende para cá. Caminhamos agora, Badir Otávio, para o nosso último intervalo. E você, telespectador da TV Horizonte, já percebeu que falamos sobre um tema que é de natureza técnica e de natureza de entendimento do direito. Mas o quanto que a política mexe com isso? O Badir foi muito feliz agora de dizer que falar de Covid-19, apesar da gente ainda não conhecer muito bem quais são as suas determinações, quais são os seus desdobramentos, tem um tanto de política envolvida com isso. Fique com a gente para esse último intervalo. Até daqui a pouco.